Fala pessoal, Eduardo Braza aqui do canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu tenho uma notícia um pouco chata para dar para vocês, mas antes vamos ao que é legal, vamos à minha diversão de hoje, que é o jogo do Corinthians, gente. Corinthians e Cruzeiro, final da Copa do Brasil. É hoje, eu coloquei aqui essa camisa do Cássio para ver se dá sorte. Embora eu não estou botando muita fé no jogo de hoje, porque eu sei que o Corinthians é muito inferior ao Cruzeiro, o time do Corinthians, né? E pelo time que o Corinthians tem, a gente já chegou bastante longe na Copa do Brasil. Chegar na final já foi uma vitória, mas se a gente ganhar vai ser muito legal, vai ser na raça, vai ser na vontade. E é isso, gente, se perder também já é esperado. Então, vocês vão assistir o jogo, contem aí para mim, tá? Agora, gente, vamos aqui a minha notícia chata que eu tinha para dar para vocês. É, pessoal, eu vou parar de jogar futebol por dois meses. Ufa! Espero que seja apenas por dois meses mesmo, tá? Ao longo do meu último ano, né, de 2018, eu tenho sentido muitas dores no joelho. Durante os jogos, após os jogos, eu sempre tenho jogado no sacrifício, sobretudo nos últimos três meses, quando eu comecei a treinar. Aí as dores aumentaram, os treinamentos de goleiro sobrecarregaram ainda mais um problema que eu tinha, e isso me causou ainda mais dor. E agora, nesse momento, eu tenho que parar. Por quê? Eu passei no ortopedista especialista em medicina esportiva, e ele me pediu alguns exames, eu fiz raio-x, fiz ressonância magnética, não foi constatada nenhuma lesão de ligamento, porém, foi constatado uma desgaste na minha cartilagem, também conhecida como artrose, pessoal. Vocês pensam que só velhinho tem artrose? Então, eu também não sou novo, eu tenho 37 anos, e aconteceu, gente, eu estou com um desgaste na cartilagem, e isso causa atrito dos ossos, e isso inflama, e isso dói pra caramba. Então, o meu médico me passou o seguinte tratamento, você vai ficar dois meses sem jogar futebol, sem correr, sem nada que cause impacto no seu joelho. Você vai tomar esse medicamento aqui, que é cartilagem, chama cartigênio, na verdade, não é cartilagem, é colágeno, pra poder ajudar na recuperação da cartilagem, não sei se vai resolver, mas eu vou fazer um tratamento de seis meses. Se resolver, se melhorar, eu vou falar pra vocês, vou indicar o medicamento, tá? Se realmente for bom pra mim. E também ele me passou um... me colocou na musculação, que eu não estava fazendo, eu vou ter que fazer um trabalho de fortalecimento muscular da parte posterior e inferior, tá? Vou fazer forte esses dois meses, a musculação. Inclusive, eu quero agradecer ao meu amigo Regian, que também é goleiro, tá? Acompanha a gente aqui no canal, também é goleiro, é cliente meu. E ele me passou, ele é personal trainer, ele me passou um treino bem legal pra gente estar fazendo aqui, pra me ajudar nessa recuperação. Muito obrigado aí, Regian. Um grande abraço pra você. É isso, gente. Então, ao longo desses dois meses, eu não vou poder postar mais testes de campo, tá? Eu vou continuar apenas com as análises das luvas. Eu tenho alguns testes de campo gravados já, no qual eu vou editar e vou soltar pra você nesse período. Porém, os novos, das luvas novas que vão chegar, eu não vou poder estar fazendo. Eu vou fazer depois. Depois, tá bom, gente? Então, era essa a notícia que eu tinha pra dar pra vocês. Se você, como eu, sente dor durante os jogos, depois dos jogos, procura o seu ortopedista. Você pode estar com esse mesmo problema. E talvez, se você procurar um tratamento antes, seja melhor. Não deixe evoluir tanto como evoluiu o meu, tá? Onde eu sentia dores realmente terríveis. Então, eu aconselho vocês a procurarem um profissional. Principalmente, se você já tá com a idade acima dos 30 anos, como eu. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se foi importante pra vocês, dá aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque os testes de campo não vão ter novos por enquanto. Porém, vamos continuar com as análises. Estão chegando mais luvas lá pra nossa loja. Eujogo no gol.com.br. Dá uma olhadinha lá na loja, porque já tem novidades. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau!